Imagine um ovo de águia que, por engano, cai em um galinheiro e é chocado por uma galinha. A águia cresce entre as galinhas, aprendendo a ciscar o chão em busca de alimento e se comporta como elas. No entanto, a cada novo dia, a águia sente um chamado diferente. Ao observar as outras aves ciscando e comendo baratas, ela sente que não pertence àquele lugar. Olhando para o céu, ela vê outras águias voando majestosamente e o desejo ardente de voar desperta em seu coração. Criando coragem, a águia compartilha seu sonho com as outras galinhas. Elas riem debochando da sua ambição, dizendo, você é uma de nós, seu destino é ciscar o chão. Seus parentes a pressionam, tentando convencê-la de que seu lugar é ali junto delas. A águia, desanimada, quase cede à pressão e desiste dos seus sonhos. Mas a águia não pode negar sua verdadeira natureza. Ela é uma águia, não uma galinha. Seu destino não é ciscar o chão, mas sim voar alto, explorar os céus e viver livremente. Com determinação, a águia decide seguir seu coração. Não, ignora as galinhas que a chamam de louca e se lança do alto do galinheiro, abrindo suas asas poderosas. A princípio o voo é desajeitado, mas logo a águia encontra seu equilíbrio e se eleva aos céus, deixando para trás a vida limitada do galinheiro. Moral da história. Assim como a águia, você também é capaz de voar alto. Não se deixe limitar pelas expectativas e opiniões alheias. Se liberte dos paradigmas que te prendem e abrace sua verdadeira identidade. Tenha coragem de seguir seus sonhos e voar em direção ao seu potencial máximo. Tenha ousadia de trilhar seu próprio caminho, mesmo que ele seja diferente do que os outros esperam de você. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Tenha coragem de seguir seus sonhos, mesmo que pareçam impossíveis. Confie em seus talentos e habilidades, pois eles são presentes divinos para te impulsionar em direção ao seu propósito. Assim como a águia se lança do alto da montanha, confiante em suas asas, você também pode se lançar em direção aos seus objetivos, crendo que a força que te sustenta é maior do que qualquer obstáculo. A jornada pode ser desafiadora, com ventos fortes e tempestades que testarão sua força e coragem, mas a recompensa será imensa. Como diz o profeta Isaías, Mas os que esperam no Senhor, renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Reflita nisso.